O Scarpa está por dentro, pode bater, preferiu passar para o Verón. Balançou, rolou, para trás vem o chute. Devolução para o Scarpa, evoluiu, pé esquerdo, cruza bem contra a área. Luiz Otávio vai lá em cima, atira, Baixaladão ficou com ela. A sobra do Zé Rafael fez a finta, a bola tentativa do Veiga. A bola sobrou para o Scarpa! Gol! Gol do Palmeiras! Marcos Rocha deu uma finta no Chú. O Chú foi comprar pão, traz meia dúzia para mim. Olha o Verón, está na área, vem o Palmeiras, rolou, para trás, o Vida deixou passar, a gente chegou! Viga! Gol! Gol do Palmeiras! Está mostrando muita qualidade esse jogador, posicionamento, competitividade e também com a bola nos pés. E se manda o Palmeiras mais uma vez com o Verón, puxou para o pé direito! Gol! Um laço! Gabriel Verón! Já partiu para jogar o Scarpa, pé esquerdo da bola para o Willian! Se manda Bruno, boa, bola à frente, vem Lima. Fez a finta, Viseu está na área, Lima chegou, pé direito, rolou para trás. Se movimentou, Sobral, veio por dentro, fez a finta, um bolão por dentro, tem a chance, o Ceará! Bola vai para fora o Wesley! No comecinho do jogo, sobre a bola que cai um pouco mais do que o normal, e os jogadores do Flamengo aí, Jardinei. Opa! O árbitro pega a pênalti, o Braulio! Está aberta a janelinha do VAR, hein? Pelo banco do Palmeiras, não foi pip, nenhuma. Agora o banco do Ceará está pedindo o pênalti. Fez o gesto que anulou o pênalti, e vai reiniciar o jogo com bola ao chão aí, ó. Está tirando os jogadores do Ceará, e está reiniciando bola ao chão. Põe a bola para a esquerda, não chegou no Samuel Xavier. 42! Essa é a Copa do Brasil, cima do Palmeiras, Gabriel Silva, fez a finta, pé canhoto, bateu! Para o Praça fazer a defesa, tem a segunda chance o Palmeiras. Tentativa do Rony, bateu para o gol, teve desvio, tem escanteio, Palmeiras.